Fala meus amigos, beleza? Hoje então eu quero ensinar vocês aí a resolver este defeito aqui desta placa Color Mac, galera, que é o seguinte, você energiza a placa na rede elétrica, né? Deixa eu ligá-la aqui pra vocês verem. Você energiza aqui então a placa, né? Ela tá ligada ali a C1, a C2, e ela não dá nenhum sinal de vida, galera. Não pisca, né? Os LEDs como deveria piscar. Então ela está com a fonte, né? Com defeito, ela não liga. Esse defeito dessas placas aqui da Color Mac, LCA12, LCA15, é bem comum de acontecer, bem comum mesmo. Então eu convido você aí a ficar comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão aprender aí bastante coisa. Antes da gente passar aí, né? Iniciar aí o vídeo, eu vou pegar o meu multímetro aqui. Eu te convido então a deixar o joinha já aí no vídeo pra você não esquecer, e você se inscrever aqui no canal caso não seja ainda inscrito, né? Pra você ficar aí por dentro do melhor conteúdo a respeito do Reparem Placas de Lavadoras, que é o nosso canal aqui, Segredo das Placas. Então simbora aí pro vídeo, galera. É o seguinte. Quando você energiza a placa, ela não liga, não dá sinal de vida, não faz nada, né? No caso, essa placa aqui, quando ela está em funcionamento, quando ela está boa, né? O que acontece? Vai piscar então os LEDs, todos os LEDs, né? Duas vezes, certo? Então eu já sei, né? Que a placa já deu sinal de vida, que a fonte dela aí pelo menos funciona. Então o que que tu vai fazer quando isso acontece? Primeiramente, né? Você vai fazer a inspeção visual. Você vai fazer a análise visual, principalmente nos componentes da fonte, né? Que são o quê? Esse capacitor aqui é da fonte, o varistor, esse resistor, os capacitores aqui. Então são componentes, né? Que englobam aí a fonte da placa da lavadora. Geralmente, né? Quando a placa aí não liga, ela tem algum defeito, talvez algum componente já esteja aí, né? Aparentemente danificado. Mas nesse caso aqui, os componentes estão perfeitos. É uma plaquinha, né? Que está em perfeito estado. Então qual é o próximo passo aí que tu vai fazer nesse caso? Verificou, está tudo ok, né? Os componentes aí estão bons, beleza? Então você vai fazer as medições com o multímetro, galera. Esse é o segundo passo aí, né? Para tu estar identificando então o problema, tá? Eu vou estar alimentando aqui a plaquinha de novo na rede elétrica. Acabei de alimentar. Agora eu vou pegar o meu multímetro aqui, escala de tensão corrente alternada, certo? Vou botar aqui em 750 volts, certo? Então eu verifico aqui, ó, a entrada aqui da placa, AC1, AC2. Olha lá, ó. Percebam. 213 volts. É a tensão aqui da minha tomada, da minha rede elétrica. Perfeito. Então agora eu só vou seguindo a trilha, ó. Vou seguir aqui, beleza? 213. Vai chegar na entrada do resistor, aquele resistor que eu falei que é importante ali. Vai sair aqui, ó. Entrou no resistor, vai sair aqui a mesma tensão, certo? E vai entrar aqui no diodo, tá? Olha lá, ó. 213. Perfeito. Essa trilha aqui vocês podem perceber que ela percorre a placa, ó. Tá? Por diversos pontos aí, ó. Essa trilha aqui, ela percorre então a nossa placa. Tá? Tá perfeito. Até a entrada aqui do diodo tá perfeito. Após o diodo, pessoal, eu não vou usar mais aí a escala de tensão em corrente alternada. Tá? Vou estar usando em tensão em corrente contínua. Vou usar aqui, ó, 1000 volts. Tá? Tensão em corrente contínua. Agora eu vou ter então positivo e negativo, né? Antes eu não tinha porque era aí tensão em corrente alternada. Deixa eu passar aqui pra vocês enxergar melhor. Tá? Então agora eu vou ter positivo e negativo. Então o que que eu vou fazer agora? Vou permanecer aqui com a ponteira preta. Posso permanecer aqui em cima, ó. Não tem problema, certo? Vou permanecer com a ponteira preta. Vocês viram que essa trilha aqui, né? Ela percorre toda a placa. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ela percorre toda a placa. Então eu posso segurar tranquilamente aqui em cima. Então eu sei que na entrada do diodo eu tenho, né, 213. Na saída, então, eu vou ter uma tensão em corrente contínua, né? Na saída aqui do diodo, ó. Percebam lá na saída do diodo. 293, tá? É uma tensão aí contínua, uma tensão limpa, né? Retificada e filtrada pelos capacitores ali da fonte. Tá? Então, antes do diodo eu vou ter 213 AC, depois do diodo, né? Em média aí 280, 300 volts corrente contínua. Tá? Eu tô alimentando ela em 220, pra que fique claro. Quando você alimentar ela com 110, por exemplo, né? Você vai ter menos tensão aqui. Você vai ter tipo 180 volts, mais ou menos aí. Isso varia um pouco, né? Não é uma tensão aí fixa, né? Ela vai variar um pouco aí conforme for a tua rede elétrica. Conforme tá entrando, né, na rede elétrica. Tá? 293, perfeito. Então, aqui eu já posso medir em cima dos capacitores, né? Vocês percebam aqui, ó, que eu vou ter dois capacitores de filtro na entrada da fonte. Em cima desses dois capacitores, eu vou ter, então, esses 293 que a gente acabou aí de conferir, que a gente acabou de medir. Percebam, então, ó. Em cima do primeiro capacitor, perfeito, né? Vou tá medindo agora em cima do segundo capacitor, que é esse capacitor aqui, ó. Olha lá, ó, não tô encontrando nada, certo? O primeiro capacitor aqui eu tenho, ó, 290, e no segundo aqui eu já não tenho, né? Onde eu era pra ter a mesma tensão, e depois essa tensão vai chegar aqui em cima do nosso LNK. Então, aqui está o defeito, ó. Está entre o primeiro capacitor e o segundo capacitor. O que a gente tem que fazer agora? Seguir trilhas, verificar os componentes em série desse circuito aí pra ver por que que não tá chegando essa tensão aí no segundo capacitor. Deixa eu tirar, então, agora aqui da rede elétrica. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Fazer um pequeno estudo aqui. Verificando, então, as trilhas, né? Essa trilha aqui, ó, ela vem aqui no capacitor e vem aqui no segundo capacitor, né? Então, elas estão interligadas, né? Se eu medir desse ponto pra cá, vai dar bip, vai dar continuidade. Perfeito. Já do polo positivo aqui do capacitor, ele tá passando por um componente aqui em série, ó, tá? Que vai chegar aqui no próximo capacitor, né? Então, aí, se eu tenho tensão aqui e não tenho tensão aqui, provavelmente é esse ponto aqui, essa ligação aqui que está aberta, está com defeito, enfim. Virando a placa, pessoal, o que que eu encontro ali? Este componente ali, ó, L3, né? Deixa eu aproximar um pouquinho pra vocês verem ali, ó. L3, ele é um indutor, certo? Então, esse componente ali, provavelmente, ele tá aberto, enfim. Esse defeito, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele é bem recorrente, ele é o seguinte, galera. Percebam, então, vou forçar um pouquinho aí o indutor, ó. Olha lá, ó, ele tá quebrado, galera, olha lá, ó. Tá? Ele tá quebrado por isso, então, né, que a tensão que chega aqui no primeiro capacitor não chega no segundo, tá? Então, por isso aí, ó, que a placa, então, não liga. Esse defeito aí, quem trabalha, né, com lavadoras, com placa, já viu muito acontecer aí nas placas da Color Mac. Dá muito esse tipo de defeito. Placa não liga, você já vem direto em cima desse indutor aí e mede ele, testa ele, né, dá uma mexida nele, porque ele oxida os seus terminais e acaba quebrando com o passar do tempo. Então, o que a gente vai fazer agora? Trocar esse indutor, certo? Você pode tanto trocar ele, já vi vários consertos desse tipo de placa, que o pessoal tira esse indutor e coloca aí na parte de baixo da placa. Deixa eu virar aqui, pegar ele aqui pra mostrar pra vocês. O pessoal faz muito o quê? O pessoal pega e solda ele aqui embaixo da placa, ó, porque ele fica com os terminais pequenos, né, então o pessoal solda aqui embaixo. Enfim, dá pra fazer também, mas o que eu aconselho vocês a fazerem? Tá botando um indutor novo, né, muito melhor aí, muito mais prático, tá? Mas caso você não tenha esse indutor, não encontre, o que que tu vai fazer? Perceba o que ele está? Ele está bom, né, ele está apenas com os terminais cortados. O que que tu vai fazer? Você pode emendar esses terminais, você solda aqui, ó, um outro terminal, vira ele, solda aqui outro terminal, perfeito, você alongou ele. Depois você vem ali e solda novamente na placa, isso aí que vamos fazer agora. Então agora eu vou botar ele nessa ferramenta aqui que eu fiz, ó, você larga ali o indutor, ó, e você tem acesso, então, aos terminais dele, pode soldar ali terminais novos. Então eu vou cortar aqui, ó, deixar ele mais rente, né, olha lá, ó, perfeito, agora eu venho com terminais novos e soldo ali. Uma dica aí pra solda pegar bem, né, você usa esse fluxo de solda, né, você passa um pouquinho ali que ela pega, né, a solda com muito mais facilidade, muito mais rapidez, você não sofre tanto aí pra soldar ali os terminais. Outra dica também aí, pessoal, na hora da solda é você botar um pouquinho de estanho já, ó, deixa eu mostrar aqui, botar um pouquinho de estanho no terminal, né, então ele vai pegar mais fácil ali no outro. Tá, então você já, com uma mão só, né, você já faz aí o trabalho já. Beleza, galera, prontinho então aí o serviço, ó, percebam aí como é que ficou bacana, né, verifiquem se a solda aí ficou boa, tá. Na verdade é melhor você usar um indutor novo, né, vai dar menos trabalho aí de você tá colocando lá na placa, né, mas eu tô fazendo aqui essa simulação caso você não tenha aí esse indutor. Depois é só você vir aqui, você mede, né, a distância, dobra as pernas dele e já pode colocar ali na placa. Beleza, meus amigos? Então o indutor aí, ó, já lá no local, já botei ele ali novamente. Só um pequeno detalhe agora, tá, eu não soldei ainda, vou passar aqui pra vocês, ó. Antes de você soldar ele ali no local, se você usar o mesmo indutor, né, ou seja, se você emendou aí os terminais dele, você tem que cuidar na hora da solda, porque você vai esquentar aqui e ele vai cair lá do outro lado, né, porque a solda que tu fez lá vai se desfazer. Então tem que ser rápido aqui na hora da solda, né, pra que isso não aconteça. Vamos lá então? Perfeito! Olha lá, ó, ficou top então aí o nosso conserto. Vamos ver então aí como é que ficou, se ele vai funcionar ou não. Olha aí, galera, ó, perfeito! Deixa eu desligar a luz aqui da bancada pra vocês aí poderem acompanhar. Na verdade, no início do vídeo, né, eu falei aí que ela vai piscar duas vezes, né, mas não. Ela acende todos os LEDs aí, ó, devagarinho. Me confundi aí com a Brastemp. Olha lá, ó. Maravilha! Então mais uma plaquinha aí, né, consertada então com sucesso. Uma coisa que a Colormac fez aí, galera, nessa placa, pra evitar que isso aconteça, né, nessa aqui não tinha isso, né, mas as placas aí mais atuais tem, eles colocaram ali um pouco de cola quente em cima do componente, em cima desse indutor aí que a gente acabou de consertar, certo? Evitando, então, né, que o que aconteceu com essa placa aqui, né, que pegou aí provavelmente a umidade, sabão em pó, enfim, né, oxidou e quebrou os terminais do indutor. Então pra que isso não aconteça, eles colocaram ali cola quente em cima do componente. Isso aí também eu vou fazer agora, né, pra evitar aí que futuramente aconteça a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, certo? Então essa área aí, pessoal, do reparo em placa é uma área muito boa, tá? Imagina quantos técnicos aí em lavadoras já jogaram esse tipo aqui de placa fora por esse simples detalhe, né, e sem falar que essa placa aí é cara pra caramba, difícil de encontrar e cara também pra caramba. Então se você gosta do assunto, se você trabalha com lavadoras, né, principalmente, quer aprender então a consertar placas em detalhes, né, fazer as medições, enfim, venha participar dos treinamentos que eu tenho a respeito do reparo em placas de lavadoras e também da montagem de testadores. E como eu falei aqui no início do vídeo, né, esse caso aqui, né, era o indutor aberto, né, outro tipo de placa aí que não liga pode ser outra coisa. Cada caso é um caso, né, que tem que ser tratado aí individualmente, tá? Então se tua placa não ligou e o indutor tá bom, o indutor tá no lugar, tá certo, então é outro tipo de defeito que tem que ser analisado aí com calma, né, com conhecimento, né, que é isso aí que eu passo então nos meus treinamentos aí para os alunos. Certo? Então abraço, não esqueçam de deixar aí o like no vídeo, o joinha, o gostei e também de se inscrever aqui para começar a me acompanhar, né, o melhor canal a respeito de reparo em placas aí de lavadoras. Abração a todos!